Bom dia minha gente, tudo na paz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se você vai estar vendo esse vídeo. Estamos aí carregados, direcionados e imbicados para o Guajarabirim. Vamos embora? Então, estamos ali, direcionados e imbicados agora para o novo destino. Aqui no basquete, primeira vez que eu vou lá. Guajarabirim, no estado da Rondônia. É, vamos ali. Está com coragem? Vamos com nós? Então está jóia. Vamos aí, saindo de Rondonópolis, saindo da base ali. É. Vamos aqui acelerando devagarote. Para não derramar água do corote. É, vamos para ali. Mais um contrato a ser cumprido aí no basquete. Então está jóia. Vamos para frente lá para vocês. É, vem a rodagem, né? Pois é. Como estava falando, um novo destino agora, um novo contrato. Nós vamos para ali. Fui carregando ali na sexta-feira. Saindo da base, já deixei o caminhão para ir para casa, já era quase meia-noite. Dei uma enrolada lá no carregamento. É o que eu sempre digo, o mal do brasileiro. Tem um emprego, não valoriza. Aí quando perde, fica chorando. Ali existe uma equipe de uma empresa terceirizada, onde a gente carrega. E essa equipe terceirizada aí é quem amarra as cargas, né? E, infelizmente, no turno que eu carreguei, só tinha um rapazinho ali, coitado, amarrando a carga. Ele fez o que ele pôde, coitado, mas sozinho, você imagina. Tinha rodotrem, bitrem, saideroco igual o meu para ele amarrar. É complicado. Mesmo a gente ajudando, é muito serviço para um sozinho fazer, né? Mas mesmo assim fez ali com louvor, bem feito, caprichado. Demorou, mas fez com qualidade. Deu dó do menino, coitado. Porque também a hora que ele terminou de amarrar, que o meu foi o último a amarrar. Nossa, se eu olhar para a cara do menino, tadinho. Estava mais baqueado que a rua de terceira. Mas um menino muito esforçado. Um menino assim, muito batalhador. Estava falando até para mim, falava, eu sei aqui, seu Zé, que o nosso salário não é um grande salário, mas... Nos dias de hoje a gente tem que segurar, porque tem muita gente desempregada, né? Só que os dois companheiros dele não pensaram nisso. Ele nem deu dó, não foi, pronto, acabou. É triste. Que ainda existem pessoas que têm essa mentalidade, né? Ah, não vou trabalhar hoje, pronto, acabou. E está pouco se preocupando, porque... Tem crise de emprego no país por causa dessa pandemia, né? O desemprego está grande. Não tem preocupação, não valoriza. Aí quando perde o emprego, fica no desespero. Ah, porque Deus não me ajuda, Deus não olha para mim. Né? E aí já viu. Aí o coitado ali honrou o compromisso dele e o trabalho dele, além de fazer um serviço bem feito. Já no final, terminando ali o meu caminhão, que aí o... O encarregado de equipe deles veio ali para ajudar, porque também estava fazendo, rendendo o horário da janta do pessoal lá, pela falta de dois ou três funcionários que faltaram. E eu estou aqui comentando, porque segundo o próprio encarregado dele disse, não é por doença, nada. O cara não avisou, ó, fica aí doente, nada. Simplesmente não deu satisfação e não apareceu. É triste, né? Eu, por exemplo, já falei para vocês, estou passando muita dificuldade, humilhação no meu trabalho. Sabe, situações assim constrangedoras, com esse sistema de rastreamento que tem aí determinadas cargas aí. Mas eu tenho que passar a situação, às vezes a gente vai com o encarregado, reclama, para ver o que ele pode fazer para melhorar, mas não posso chutar o balde. Eu preciso trabalhar, eu tenho uma família para sustentar e preciso desse trabalho, desse emprego, né? Eu tenho que manter, zelar, não é porque eu tenho, às vezes, alguns problemas aí com o rastreamento e tal, que eu vou estar chutando o balde também e menosprezando o meu trabalho, de forma alguma. Minha ferramenta de trabalho é um caminhãozinho antigo, já pode se dizer, né? Caminhão 2010, mas dentro do possível, eu busco cuidar dele. Que é ele que me ajuda a trazer o sustento para a minha família, né? Trazer a comida para dentro da minha casa. Então eu tenho que cuidar. Uma que a empresa, graças a Deus, pelo menos comigo, tudo que eu preciso fazer, chego lá, o caminhão tem isso e isso, na hora faz. Seja aqui em Rondonópolis, aonde eu pertenço, seja lá na... Em Boituva, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de chegar e o chefe falar, não, isso nós não vamos fazer. Não. Pelo contrário, às vezes eu passo um determinado serviço que, né, apareceu ali durante a viagem, um determinado problema, ele vai fazer, eu lembro do outro, putz, rapaz, esqueci de pôr lá na pista e tal, problema, assim, não, não tem problema, nós vamos lá e arrumamos. Sabe, graças a Deus, não posso reclamar. Então, eu tenho que manter meu trabalho. Já trabalhei aqui uma outra vez, gosto de trabalhar aqui, sabe? Falha, em todo lugar vai ter. Perfeito, empresa nenhuma é. A gente também não é. Eu também cometo erro, falha, como todo ser humano. Não sou perfeito. Agora, eu gosto, eu digo, pode entender aí como puxar a saquisa. E eu detesto isso aí, não gosto. Mas meu pai me ensinou que a gente tem que dar acesso ao que é de César, né? Eu tenho orgulho de vestir a camisa desse basquete, porque, graças a Deus, nunca passei necessidade trabalhando aqui. Pelo contrário, sempre consegui viver uma vida digna. E manter minha família com dignidade. E honrar meus compromissos. E dessa vez é a mesma coisa. Então, sou grato a Deus pela oportunidade de estar nesse trabalho. Então, eu digo, às vezes o trabalho pode ser ruim, né? Infelizmente, você talvez não teve a oportunidade de trabalhar naquilo que você gosta, certo? Mas a oportunidade que você teve, você tem que zelar, valorizar, né? Eu, graças a Deus, sempre tive a chance. Busquei, batalhei e fiz. Por ter a oportunidade de sempre basquetear na profissão que eu gosto, que eu amo, que é motorista. Claro. Não nasci também, já fui para motorista, né? Todo mundo entende isso. Passei pelos trâmites legais aí da lei, né? Cresci, me tornei de maior, tirei a habilitação e fui galgando minhas habilitações aí, até chegar na habilitação para profissional e me tornar um profissional do volante. E tudo que aprendi, primeiramente, devo a Deus e, segundo, a meu pai, que sempre me ensinou e sempre me deu um bom exemplo como profissional. Nessa parte, não posso reclamar do meu final do pai. Sempre me ensinou a trabalhar direito, a honrar os compromissos. E sempre também me ensinou a nunca baixar a cabeça, né? Agora, tem muita gente que usa muito aquele ditado, né? Que a razão é o cavalo do diabo. Mas, se você tem razão, você não tem também que ser capaz de tudo. Trabalho honesto e honrado, que você pode cobrar os seus direitos também. Né? Mas, então, tá, minha gente. Vamos dar um espaçozinho por aqui. Aí, pra frente, aí a gente vai filmando mais alguma coisa pra complementar esse vídeo. Se não, a gente finaliza ele e edita e sobe esse vídeo aí pro canal. Tá certo? Você que é inscrito, assistiu o vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, dar o seu like. Você que tá assistindo o nosso vídeo aí no canal, não é inscrito, se inscreve. Não vai custar nada pra você. Você vai estar nos ajudando a fortalecer e crescer o canal. Compartilhe com seus amigos, seus parentes, né? Compartilhe aí na sua rede social. Nos ajude. Você que é caminhoneiro, gosta desse tipo de vídeo. Nos ajude a crescer. Tá certo? Então tá. Muito obrigado aí por assistir, por ser inscrito no nosso canal. Deus abençoe. Fica aqui o meu bom dia, o meu boa noite, o meu boa tarde. Se caso tiver mais alguma coisa aí pra frente, que ainda nesse trecho aqui não tem entrado em nenhum vídeo, e que a gente vê que é interessante, a gente vai filmando. Se não, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá certo? Um abraço. Fui.